Olá, meu nome é Marcelo Alves, eu vou ser professor do curso de Mídia e Política, Mineração de Dados e Mídias Sociais. Eu vou tratar nesse curso das transformações recentes dos sistemas midiáticos internacionais, tratar muito da relação dos meios de comunicação de massa com as mídias sociais e as plataformas digitais. Eu vou falar bastante sobre os últimos casos nacionais e internacionais que a gente viu de uso intenso das plataformas digitais para a campanha digital, como o caso do Brexit, Donald Trump e mais recentemente a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. O curso vai ter três módulos, o primeiro vai ser uma revisão dos últimos estudos mais recentes sobre conceitos de comunicação política, o segundo vai ser estudos de casos de bibliografias que têm mostrado achados empíricos sobre o campo e o terceiro vai ser uma prática, um laboratório prático de extração, coleta, mineração e análise de dados de mídias sociais. Então se inscreva no seminário, no dia 19 de agosto começa o curso e eu aguardo vocês lá.